Que Super Sentai é feito para crianças, isso todo mundo já sabe. Mas a principal crítica do público hoje com relação a séries da franquia é que elas estão ficando bastante infantis e que antigamente não eram tanto assim. Mas e se eu te falar que existe uma série Super Sentai que, apesar de não ser da Toei, tem muita coisa das séries antigas, principalmente essa questão da pouca infantilidade. Ficou curioso? Então fica comigo até o final e vamos lá. Fala galera do canal Toco Vlog, beleza pessoal? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E é pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês um novo Super Sentai que, bom, não é da Toei, mas que tem muita coisa dos Sentais antigos. Então é claro, antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho e é claro, não se esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Kyusei Sentai Waku Saver é uma série Tokusatsu que foi produzida pela empresa AV Giga em homenagem às séries da franquia Super Sentai da Toei. A série foi ao ar exclusivamente no canal oficial da empresa no YouTube para todas as idades, incluindo o episódio final. E bom, a série teve duas temporadas lançadas, tendo a primeira temporada 5 episódios e a segunda 4 episódios. E bom, a história da série é mais ou menos a seguinte, 4 homens são recrutados por uma heroína misteriosa que é a Otorra e um coelho espacial, para impedir que um império do mal meio que, digamos que, reúna o melhor DNA que um ser humano que habita na Terra tem para oferecer e para assim criar um corpo definitivo, um corpo de um guerreiro que vai destruir todo o universo. E bom, galera, eu já assisti a série e sendo bem sincero com vocês, eu até que gostei bastante. A série é muito boa. E apesar de curta, ela traz vários elementos das primeiras séries da franquia Super Sentai. Como, por exemplo, ela não tem muito aquela questão da infutilidade que a gente vê nas séries atuais. Isso é algo bom e algo ruim. E bom, o lado bom da série é que, mesmo com poucos episódios, ela ainda consegue desenvolver e apresentar a história de cada personagem em poucos minutos de episódio. Além dos heróis, teriam um visual muito bonito. O visual dos trajes, para mim, são excelentes. E por que eu falo dessa questão de poucos minutos? Porque os episódios não chegam nem a ter 20 minutos direito, praticamente. Galera, a maioria dos episódios, pelo menos na primeira temporada, nem passam sequer de 15. Já na segunda, eles dão uma pequena aumentada. Mas, bom, como eu tinha falado, a série não é perfeita. E por ser feita por uma produtora de filmes adultos, sim, a produtora dessa série é uma produtora de filmes adultos, ela acaba trazendo alguns acontecimentos que, digamos que ocorriam nas primeiras séries da franquia. Como, mostrando peças íntimas, focando mais no corpo da personagem, ao invés de focar na história, entre outras coisas. Mas, bom, como a gente falou, a série não é perfeita, mas, com certeza, ela é muito boa. 10 a 0 em várias das séries que a Toy produziu, ou já produziu, digamos, eu pelo menos já assisti a série e gostei bastante. E, bom, foi aqui algumas pequenas curiosidades sobre a série. Uma versão estendida do episódio 5, com cenas extras, foi lançada em um box da série, sendo exclusivamente em DVD, somente para adultos e downloads digitais. E, ainda por cima, fazendo uma pequena referência para as séries da Free KSP Sentai, cada membro dos Walk Saver tem como tema um planeta dentro do sistema solar, ou seja, cada membro tem uma cor, assim como a gente vinha também em Flashman, onde cada membro vinha de um determinado planeta Flash. E, bom, para finalizar, um evento ao vivo, que foi o Kyusei Sentai Walk Saver Festival, foi realizado em 29 de outubro de 2021, onde a gente teve o lançamento da segunda temporada. E foi quando ela começou a ser exibida, de fato, lá no canal oficial da empresa. E, se você já assistiu, deixa aí nos comentários, beleza? Mas, bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você que está assistindo gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, ativa o sininho e não se esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. E, bom, galera, é isso. Um abraço, um feliz ano novo, que vocês tenham um ano tranquilo e abençoado. Feliz 2023 para todos vocês e até a próxima. E, bom, galera, é isso.